E era só uma menina quando me apaixonei O amor me abriu os olhos, logo despertei Quem nunca teve medo de se apaixonar Mas com um sorriso, um abraço e faltando um fiasco Esse meu jeito de me olhar Mas com um sorriso, um abraço e faltando um fiasco Esse meu jeito de olhar E vem cá, men, vem, se quero beijos, vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo, vem Esse é o momento pra gente se amar Vem cá, men, nem se quero beijos, vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo, vem Esse é o momento pra gente se amar E era só uma menina quando me apaixonei O amor me abriu os olhos, logo despertei Quem nunca teve medo de se apaixonar Mas com um sorriso, um abraço e faltando um fiasco Esse meu jeito de olhar Mas com um sorriso, um abraço e faltando um fiasco Esse meu jeito de olhar E vem cá, men, nem se quero beijos, vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo, vem Esse é o momento pra gente se amar Vem cá, men, nem se quero beijos, vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo, vem Esse é o momento pra gente se amar Vem! Livre a infância sofrida No meio do mato a sua diversão Ela cuidar do gado até se apaixonar Por uma linda morena Ela queria só festa e curtição Balada era seu forte, sobrenome e pegação Pegue e não se apega Era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a morena não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandotou Depois de muito tempo De vaquejada, de vaquejada Ela encontrou a moreninha que lhe enfeitiçou Na regra dele cai e se entregou Com todo o seu amor Depois de muito tempo De vaquejada, de vaquejada Ele encontrou a moreninha que lhe enfeitiçou Na regra dele cai e se entregou Com todo o seu amor E agora E agora E agora Nos braços da moreninha O vaqueiro E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a morena não queria nada sério O vaqueiro E o vaqueiro sofreu Ele enfeitiçou Na regra dele cai e se entregou Com todo o seu amor E agora E agora Nos braços da moreninha O vaqueiro se entregou Atualizem 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 Hoje mesmo olhei sua foto e nem me arrepiei, até assustei Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu sou, cê vira noite, vira copo, mal cê sabe Que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá os finais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá os finais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu sou, cê vira noite, vira copo, mal cê sabe Que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá os finais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais E ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá os finais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais E esse repertório é pra fumar cachá, 5,10 Skim, skim, chama aí ó Na minha vida tudo acontece, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você Amanhã posso chorar por não poder te ver, mas Seu sorriso vale mais que o diamante Se você vier comigo, aí nós vamos adiante Com a cabeça sequida e mantendo a pé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas que já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto E essa é uma canção, eu vou que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Na minha vida tudo acontece, quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você Amanhã posso chorar por não poder te ver, mas Seu sorriso vale mais que o diamante Se você vier comigo, aí nós vamos adiante Com a cabeça sequida e mantendo a pé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz Pra quem eu amo e eu sou feliz e canto O universo é uma canção, eu vou que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Puxa M10 Vai tocar no paletão M10 O brilho no olhar dela é que me deixa louco E essa aqui é pra bater em todos os paredões e som de mala do meu Brasil Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Hipnotizado e sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante E eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca E você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Que me deixa louco Hipnotizado e sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Um gosto refrescante E eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Repertor mais sofrido Do meu Brasil M10, se é sucesso Está no repertório De Aldirã Júnior Sucesso acaba lendo porró Olha Confesso que mudei a minha história Pra ficar contigo E agora sou motivo de enchar a conta Para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz Foi covardia o que você fez Pra mim Sabe A minha fama de conquistador Te deixou insegura E aquele cara que nos separou Foi só uma aventura Agora chora Agora chora, chora, chora Me pedindo pra voltar Já tendo escondido Pra não ter que explicar Para os meus amigos Você também me liga com saudade Mas só quer ficar comigo E quando eu ligo pra você Tô me lembrando é de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque foi enganar um homem Que te ama E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você Porque te enganei sem saber que te amava Já tendo escondido Pra não ter que explicar E quando eu ligo pra você Você também me liga com saudade Mas só quer ficar comigo E quando eu ligo pra você Tô me lembrando é de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque foi enganar um homem que te ama E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você Porque te enganei sem saber que te amava E essa tá na boca da galera assim ó Arrancha Aldir Anjum Quando a saudade apertar Lembra que a gente já foi amor exagerado Mas era amor franzas no carro Pra saciar o vício Eu desisto de me procurar Em cada esquina em que passei-te Deixei rimas que nunca cantei pra ti Gira sol Gira sol Veja o sol Dava pra sentir todo o seu corpo Era amor Era amor Tornou dor E o tempo curou Era amor Tornou dor Tornou dor Todos os versos E o tempo curou E o tempo curou E o tempo curou Já passou Fracassei Não nasci para o amor Lembra que a gente já foi amor exagerado Mas era amor Tornou dor Mas era amor franzas no carro Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Em cada esquina em que passei-te Deixei rimas que nunca cantei pra ti Gira sol Gira sol Beijo ao sol Dava pra sentir todo o seu corpo Era amor Tornou dor E o tempo curou Era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Em todos os versos Te eternizei O sabor Já passou Fracassei Eu confesso que não te escutei Em todos os versos Te eternizei O sabor Já passou Fracassei Fracassei Não nasci para o amor Chama e Chama e Chama e Chama e Aldirã Júnior E essa aqui quem tá apaixonado chora E quem tá largado bebe meu filho No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava e eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Mais demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Puxa, ele é isso No começo era só ilusão, fantasia E você não me desejava e eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Entreguei De corpo, meu amor é seu Mas tudo foi só ilusão Ela falava Ela falava que me amava Mas a mentira é o forte dela No shopping que foi surreal E a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal Acabou com a minha vida Agora só peço justiça Oh, ser juiz Visão perfeita pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Carri em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As irritadas, elas estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração Vem! Uh, G10 Vem! Aldirã Júnior Me entreguei Que corpo, alma e coração Mas tudo foi só ilusão Ela falava que me amava Mas a mentira é o forte dela No shopping que foi surreal E a criança ali nos viu Chamando ela de mamãe E se jogou nos braços dela Aquilo pra mim foi fatal E acabou com a minha vida E agora só peço justiça Oh, ser juiz Visão perfeita pra ela é pouco Por esse amor quase que morro Carri em uma depressão Seu juiz Se ela falar que eu sou mentiroso As irritadas, elas estão no meu corpo Essa mulher roubou meu coração M10 Quem vive de orgulho Morre de saudade Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei Aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te vi Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello Hello Liga outra vez Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Mas por me botando o tempo Me deixando triste assim Quero ser feliz M10 Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Ao menos uma vez Joga assim M10 Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia sara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Conta a dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muitos enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia sara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Conta a dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Aldirã Júnior Bora ponto da carne A melhor carne para os coqueiros Chope O nosso chefe Cada minuto e segundo Longe de você Me falta o chão Me falta o ar Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos Pra te encontrar Sentir o teu carinho E poder te amar Te amar Mas parece que o segundo Se transforma em muito E dá a impressão Que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido Fico louco Nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entender Eu quero que envena Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você O XM10 Mas parece que o segundo se transforma em muito E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Podem atingir O que eu sinto por você Meu amor voltou O meu amor voltou Estou bem Meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto por você Hoje me sinto feliz Hoje me sinto feliz A felicidade Tudo se modificou Com meu amor Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Tudo era infelicidade Meu amor voltou 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 E ela voltou Ela voltou Eu sofri apaixonado, triste, abandonado Nos bares, na rua Tudo é de felicidade, só dor e saudade Feito o sol sem lua Eu andava, eu procurava, todos perguntavam Onde andava o meu amor Ninguém sabia, até que um dia Ela me ligou, minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Ela voltou Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele, a minha mão gela Minha boca vai secando, eu vou ficando louco Oh meu Deus me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Mas as suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que sou o seu amor E vai embora E vai embora antes do dia Amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor Me diz que sou o seu amor E vai embora antes do dia Amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Sou mais eu e você Eu sei que é errado e quem vai entender Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você Eu sei que é errado e quem vai entender Você e ele não tem nada a ver